Graças a Deus, vamos ler aqui em Lucas 9, a partir do verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe pedirem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e foram para outra aldeia. Chamou-me a atenção e lembrei-me, porque na leitura anterior, quando Jesus, que fala da questão do encontro da samaritana e que ela vai à cidade e diz às pessoas, olha, eu encontrei um, venham ver lá as margens do poço que diz toda a minha vida. Não seria ele o Cristo? E aí vai, muitos vão ouvir Jesus pessoalmente e terminam dizendo à mulher, Mulher, e diz que muita gente creu só porque ela disse isso, né? Mas quando eles vão ouvir Jesus falar pessoalmente, no final eles dizem para ela, Mulher, agora nós já não cremos mais pela tua palavra. Nós cremos porque nós ouvimos ele mesmo e acreditamos que ele é o salvador do mundo. E pediram para Jesus ficar ali, Jesus ficou dois dias. Aí lembrei dessa outra narrativa, isso aí em João, como a gente leu na leitura anterior, João capítulo 4. E hoje lembramos desse texto, que aqui a gente, eu não tenho certeza se esse fato aconteceu antes daquele, né? Mas digamos que tenha acontecido isso aqui, isso o quê? Que quando Jesus quis um dia passar, na verdade ele ia para Jerusalém, no verso 51, né? Lucas 9, 51 diz, Completando os dias, né? Em que ele seria levado aos céus, ou seja, que ele ia matar ele para que ele voltasse para os céus, aí é que diz na versão, ao meio da revista corrigida, nos dias da sua assunção, aí diz, Manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, porque ele precisava ir, porque a morte dele já estava profetizada, que ele morreria em Jerusalém. E aí ele mandou alguns discípulos procurar, como diziam os antigos, rancho, né? Dormida, em uma aldeia. E eles chegaram em uma aldeia de Samaritano e pediram pousada. Quando os samaritanos perceberam, é tremendo o verso 53, né? Mas não o receberam porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. Eles perceberam que quem ia para Jerusalém, eles nem pousada davam, os samaritanos, no caso. Porque, como diz no capítulo 4 de João, onde nós estamos lendo o outro evangelho, havia uma rixa, né? Entre eles. É. Aí é tremendo essa pergunta dos discípulos, na Almeida Revista e Corrigida, no verso 54. E os discípulos, aí cita Tiago e João, vendo isso, ou seja, a rejeição dos samaritanos, perguntar assim a Jesus, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma eles? E se basearam na história da escritura, como Elias também fez? Porque tem a história de Elias que era outro contexto, mas está lá o final é que um rei mandou chamar Elias, mandou lá uma quantidade, um capitão com uma quantidade de soldados, que o rei estava chamando o profeta para conversar com eles. E eles diziam, homem de Deus, o rei está lhe chamando e tal. E o Elias disse por duas vezes, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus homens. Aí os discípulos sobem, sobem o sentimento, porque conhecendo Jesus a essa altura já, Jesus só estava pedindo pousada e eles rejeitaram, vamos queimar esses camaradas. E era o que eles tinham aprendido com Elias. E aí eles fazem essa pergunta, Senhor, queres que peçamos que desçamos fogo do céu? Aí linda o que Jesus fala, voltando-se para o verso 55, voltando-se, porém, diz a versão Almeida Revista Corrigida, que Jesus repreendeu eles e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Ali pedir para queimar aquele povo era um espírito de morte, um espírito de destruição. Aí ele diz, vocês não sabem de que espírito sois. Aí no 56 da Revista Corrigida diz, porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foi para a aldeia, achou a aldeia. Aí assim, é um entendimento meu assim, em particular, que possivelmente isso aqui foi antes do encontro com a Samaritana. E aí, isso tendo sido, eu não posso garantir, mas se tendo sido isso antes da Samaritana, faz sentido? Por quê? Aí imagina se Jesus permite que eles orassem e queimassem aquela aldeia. Aí a notícia ia se espalhar. Eita! Os discípulos oraram e queimaram a aldeia de Samaritana. Quando Jesus passou lá, lá pela outra cidade, eles teriam pedido para ele ficar lá dois dias? Jesus ia ficar um terror, né? E saia daqui, saia daqui. É interessante isso. Foi rejeitado naquela aldeia, naquele momento, mas lá na frente eles mesmo pediram, fica conosco. E lá em João 4, diz que Jesus ficou dois dias e muita gente creu nele. Então, que lição maravilhosa. Jesus pessoalmente aqui dá a todos os que nele creem. Ele não veio para destruir. E nem atendeu esse pedido, essa oração dos discípulos. Querem que a gente bote fogo ali, quer dizer, mas se a gente não tiver cuidado, a gente não tem o sentimento de Jesus. Muitas vezes quer reinar em nós o sentimento de João e Tiago. Vamos botar fogo, né? Teve até uma época, no passado, qualquer coisinha a gente dizia fogo, Jesus. Queima ele, né? Claro que num sentido, mas para a questão do adversário, no caso de Satanás. E isso foi uma frase que circulou muito no meio. Mas muitas vezes a gente dizia um com o outro em tom de brincadeira. Queima ele, Jesus. Mas não é essa a ideia. Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Que Deus nos abençoe. Amém. E aí E aí E aí